Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai, ai, que choninho bom, cotilhoso. Eu não acredito, vocês já chegaram e eu tô toda despenteada. Mamãe, vem me salvar. Mas o que aconteceu, minha filha? Eu tô toda despenteada, mamãe, e as crianças estão me vendo. Não tem problema não, linda. Mas mamãe, eu não gosto, senão elas vão falar que eu choveia. Não vão não, linda. Quer ver só? O que vocês acham, crianças? Vocês acham que a linda é bonitinha mesmo despenteada ou não? Não quer ver aqui não, que vocês vão falar que eu tô rolosa. Mamãe, dá um jeito em mim. Primeiro vamos escovar os dentinhos, linda. Ai, mamãe, todo mundo tá vendo eu. Calma, linda. Você já vai se arrumar e ficar mais linda ainda. Pronto, o dentinho escovado. Agora é hora de trocar essa roupinha, linda. Mas mamãe, a gente tá todo mundo vendo que eu tô descabelada. Não tem problema, linda. As crianças, quando acordam, também acordam todas descabeladas. Elas não acordam bonitinhas, de lacinho, nem nada disso. Então, agora sim, linda. Vamos lá pentear esse cabelinho. Pra você ficar mais linda ainda. Ai, agora sim, mamãe. Ai, que sufoco que eu baixei hoje. Ô, linda, não é nenhum sufoco. É sim, mamãe. As crianças estão tudo larrindo de mim descabelada. Não estão, não, linda. As crianças também acordam descabeladas. A mamãe já falou pra você. Ai, mamãe. Eu nem acredito nisso. Todo mundo acorda linda. Só eu que acordo feia. Vou escolher o laxinho, mamãe. Qual o laxinho que eu vou querer hoje? Deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver. Tem roja, tem dionchinha, tem ju, tem da Minnie. Acho que eu vou querer esse roja aqui. Então, vamos lá, linda. A mamãe vai colocar em você o laxinho que você escolheu. Este rosinha aqui, que é bem fofinho. A mamãe adora esse laxinho. Eu também, mamãe. Eu vou colocar outro aqui pro cabelinho não ficar caindo no seu olho. Tá bom, linda? Tá bom, mamãe. Pronto. Você já está bem fashion, linda. Claro que não, né, dona mamãe? E cadê o meu spray de bilho? Mamãe esqueceu que a linda adora passar esse spray aqui de brilho. Ele é um gelzinho que tem os brilhinhos do Frozen. Então, vamos lá, linda. Vamos repassar em você, no seu cabelinho. Então, vamos lá. Vou passar no cabelinho da linda. E ele fica cheio de brilhinho. Agora a mamãe vai pentear pra espalhar o brilhinho, linda. Pronto. E também é muito cheirosinho. Já está muito linda, minha princesa linda. Agora vamos tomar sua mamadeira. Não, mamãe. Eu ainda nem passei batom. Então, tá certo, linda. A mamãe vai passar em você o batom dos trolls, hein? Vai, mamãe, vai. Ih, já estou de biquinho, mamãe. É, eu estou vendo. Hum, ai, ponto. O que é o maquiante? A gente arrumar. Agora está na hora da mamadeira, linda. Mamãe, falta aqui minha puxelinha. Ó, a mamãe esqueceu da sua puxelinha dos shopkins, né? Tá bom. A mamãe vai colocar aí você, então, a puxelinha. Depois da puxelinha é a hora da mamadeira, hein, linda. Tá bom, mamãe. Mas, mamãe. Que foi, linda. Essa mamadeira assim não vai engordar, não, né? Ô, linda, você não tem que se preocupar com isso. Você é neném. Ah, mamãe, mas eu tenho que manter a forma, né? Pronto. Olha que bonitinho que é a puxelinha de shopkins da linda. Agora eu vou colocar no outro bracinho a outra puxelinha de shopkins da linda. É, mamãe, para assim que eu fico fashion. É, a linda gosta de ser fashion. Então, vamos lá. Olha que fofinho a puxelinha de shopkins de moranguinho. Agora é hora do mamar, linda. Mamãe, como que eu vou ficar assim de escalcha? Meus pezinhos têm que ficar arrumadinhos também, mamãe. Tá certo, então. Eu vou colocar na linda essas botinhas. Ela adora essas botinhas porque ela diz que é muito fashion. Então, vamos lá, linda. A mamãe vai colocar em você a botinha. Agora vamos no outro pezinho. Vamos lá. E a manhã da linda é sempre assim. Ela sempre quer se arrumar para passar o dia todo bonita. Agora sim, dona linda. É a hora da beber, hein? Tá bom, mamãe. Mas eu não vou beber muito, não. Porque senão eu posso engordar. Ah, linda. Você não vai engordar. Toma. Gostoso, mamãe. Tá vendo só, linda? Neném tem que papar também. Não pode só se preocupar em ficar assim toda fashion. Ah, mas eu gosto mesmo é de ser fashion, né? E vocês aí? Gostaram de ver minha rotina da manhã? O que eu faço de manhã? Todo dia isso. Eu tenho que me arrumar, ficar linda. Senão, como é que eu posso sobreviver o resto do dia? Ah, você aí não conhecia a gente? Não conhece eu? Você também não conhece a mandinha? Ah, então você aqui, ancha nova aqui. Não esquece de escrever para ver tudo legal que a gente faz, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu vou ali pentear mais um pouco o meu cabelo. Deixa a mamãe colocar o seu abadô, minha princesa. Ah, tá, mamãe. Eu não me choxar, né? Mamãe, o que eu vou fazer hoje? Olha aqui, a mamãe fez um ovinho frito para você. Hum, eu adoro o ovinho. Deixa a mamãe cortar o seu ovinho para ficar mais fácil de você comer. Tá bom, mamãe. E vamos papar tudinho, linda. Toma. Hum, hum, que gostoso, mamãe. O ovinho. Toma mais um pedaço. Hum, hum, hum. Hum, já tá quase acabando, hein, linda? Hum, hum. Mamãe, eu tô com cheirinha. Toma aqui, ó, um suquinho de maçã que a mamãe fez para você. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. E eu posso comer o meu churvetinho que eu tanto gosto? Hum, você ontem tava com um pouquinho de dor na gargantinha. Mas hoje eu não tô mais não, mamãe. Ó, ó. É, minha garganta tá muito boa. Viu, mamãe? Minha avó não tá nem mais roquinha. Mas somente uma bola, hein? Toma, uma bola de sorvete tá bom pra você. Ai, hum, hum. Ah, eu adoro sorvete de molango. E você aí que acha? Qual é o sorvete que você gosta mais? Eu aposto que é a chocolate. Mas chocolate engorda um pouco, sabe? Então eu gosto mais de molango. Hum, hum, hum. Ai, que gostoso, mamãe. Hum, hum. Ih, mãe, acabou. É mesmo, acabou todo o sorvetinho. Ô, mamãe, sei lá que agora eu posso brincar só um pouquinhozinho de nada. Pode, mas eu acho que já tem alguém aí esperando pra brincar com você. Quem, mamãe? Não tem ninguém aqui não, mamãe. Tem sim, mas é outra pessoa muito curiosa. Aonde, mamãe, que ela tá? Deixa eu ver. Não tem, mamãe. Bu. Oi, amãzinha. Você veio brincar comigo. É, e também eu vim aparecendo a sua rotina, né? Porque agora a mamãe faz sua rotina da manhã, da tarde, da noite, rotina da madrugada, rotina dormindo. E pra mim, a mamãe não faz nada, hein? Mas, amãzinha, você já tem um monte de rotina. Ah, mas hoje minha mamãe não fez rotina pra mim. Ei, você que ancha nova aqui no canal, não esquece de se inscrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. É confusão, é babado, é guitalia. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Beijo. Ah, eu acho que eu tenho um pano infalível. Pra quê, amãzinha? Pra nossa poste uma baguncha. Mais uma baguncha? Cara, que sim. Você aí sabe que eu vou fazer uma baguncha? Sabe que eu tenho um plano infalível? Então, quer ver aqui pra mim saber. Eu sei que a amãzinha tem um plano infalível. Beijo. Até o próximo vídeo. O que foi, minha amãzinha? Por que você tá chorando, meu neném? Mamãe, eu tô com dorzinha. Ah, sua febrinha ainda não passou, amãzinha? Eu acho que não, mamãe. Deixa a mamãe ver. Eu acho que ainda tá com febrinha, amãzinha. Deixa a mamãe colocar o termômetro, amãzinha. Tá bom, mamãe. Eu tô com dorzinha, mamãe. Por isso você tá tão quietinha, amãzinha. Você não aprontou nenhuma bagunça hoje. Por que, mamãe, você diz que eu sou puta bagunça? Ah, mas você é meu nenenzinho. Por que você tá com o rostinho vermelho? Por que tá tão quietinha? Deixa a mamãe ver. Ah, meu Deus. A minha amãzinha ainda tá dodói. Oh, minha amãzinha, mamãez. A mamãe já te deu remédio. Não pode mais dar remedinho hoje. Eu sei, mamãe. Senta aqui, amãzinha. A mamãe vai brincar com você pra você se distrair. Fica calminha, minha filha. Ah, mamãe. Eu tô com dor no bairquinho. Eu quero ficar deitada. Calma, minha amãzinha. Você já ficou deitada bastante. Já descansou. Olha, o que você acha da mamãe ler uma historinha pra você? Ah, tá bom, mamãe. Mas não pode ser a historinha daqui. Eu já tô todói. Não, amãzinha. Vai ser uma historinha super divertida. Olha só. Eu vou mostrar pra você. Olha aqui, ó. É o livrinho da sua prima, Moranguinho. Ah, xin, mamãe. Qual historinha tem aí? Ó, vou abrir aqui. E a gente vai ver qual historinha tem. Olha, tem três historinhas aqui. Que as outras, as suas irmãs levaram pra escola. Ah, então qual que tem, mamãe? Olha, tem aqui a competição de dança. Tem também férias de inverno e amigas conectadas. Qual você quer? Ah, eu vou querer 10 de amiga, mamãe. Então tá bom. A mamãe vai ler pra você esse livrinho. Pra você poder melhorar. Ó, a mamãe vai abrir aqui e vai ler pra você. Um dia antes do seu aniversário, Moranguinho ganhou um telefone celular. Muito animada. Ela enviou uma mensagem pras suas amigas. Olha aqui, ó. Mas a mamãe não foi o WhatsApp? Foi, amãzinha. Foi o WhatsApp. Cerejinha gostou muito da novidade. A mensagem mostrava uma foto com o convite. Ah, quem é que ela convidou pro vexano? Não sei, amãzinha. Vamos ver aqui, ó. Meninas, espero vocês amanhã em minha casa. Para comemorarmos o meu aniversário. Teremos uma festa linda. Mamãe, eu posso ir? Ah, mas você tá doido, amãzinha. Mas até amanhã meu bucho já passou de doer. Ah, tomara, amãzinha. Vamos ver. Tem mais uma página aqui, ó. Assim que soube na notícia, Laranjinha conversou com as amigas pela internet para combinarmos tudo sobre a festa. Ah, mamãe, ela chegou lá no Facebook? Foi sim, amãzinha. Foi lá no Facebook. Ó. No dia seguinte, Moranguinho, muito animada, pôs um lindo vestido e preparou sua câmera fotográfica. Ela queria registrar todos os ótimos momentos que passaria com as suas amigas. Olha ela aqui. Me pera aí que eu vou, hein, meu amareguinho. Pronto, amãzinha, acabou. Mas mamãe, eu já tô com o bucho do dói. Já sei, amãzinha. Pera aí, eu vou ler mais um livrinho pra você. Olha. Férias de inverno. O que você acha? Eu acho que esse cachorro tá latindo, eu tô sato. Minha cabeça tá doendo, mamãe. Calma, amãzinha. Você não pode tomar outro remedinho agora que a mãe já te deu. Olha, mas vai ler pra você se distrair. Moranguinho e Amora, linda, foram passar férias em uma estação de esqui. Como havia muita neve lá, as duas precisaram se agasalhar bastante para se proteger do frio. Mamãe, eu posso ir na neve? Você já foi, amãzinha. Ah, é, que é xia. Posso estar já a neve pra caixa? Não, amãzinha, você não pode. Olha, depois de vestir o casaco e calçar suas botas, Moranguinho foi levar a rocambole para um passeio de trenó e ele adorou. Ah, mamãe, esse rocambole aí é de chocolate? Não, amãzinha. É o cachorrinho da Moranguinho. Não é um rocambole de verdade. É um bichinho de estimação. Ah, meu pejuíjo. Quando estavam voltando, Moranguinho não resistiu e acabou deitando na neve. O chão estava fofinho e ela se divertiu criando vários desenhos diferentes. Ah, mamãe, igual naquele dia que a gente fez de um boneco de neve, né? Foi sim, amãzinha. Vamos ver aqui, ó. A Mora Linda achou que aquela brincadeira parecia ser bem divertida, mas ela teve outra ideia. Então, chamou Moranguinho para ir a outro lugar. Mamãe, acharam que elas vieram aqui pra caixa? Não, amãzinha, elas não vieram aqui pra casa, não. As duas amigas fizeram um lindo boneco de neve. Até rocambole e pudim as ajudaram. Ficou lindo. Ah, mamãe, eu acho que ficou mais bonito do nosso, né? Isso. Mas, mamãezinha, mais um livrinho, não tem? Tem. Você quer, Amandinha? Eu quero, mamãe. Então, vamos lá, ó. O outro é a competição de dança. Ó, em um dia chuvoso, Moranguinho e a Meixinha decidiram fazer uma competição de dança. Moranguinho foi a primeira e dançou balé. Ah, igual a mim, mamãe. Eu e a Aliana fazemos balé, né? E isso, Amandinha, vocês duas fazem balé. Olha, a Meixinha surpreendeu apresentando uma dança havaiana, o hula-hula. Ah, mamãe, aquela que fala assim, ó, deixa pra lá, deixa pra cá, deixa pra lá, deixa pra cá. É isso mesmo, Amandinha. Muito agradável de se ouvir. Quer dizer, a música tinha um ritmo muito agradável de se ouvir. Olha aqui, ela dançando. Ah, mamãe, ficou legal, né? Ficou sim, Amandinha. Moranguinho achou aquela dança muito divertida e resolveu acompanhar a amiga balançando-se de um lado para o outro. Ah, achei que deixa a ura minha mãe, vai pra lá, vai pra cá, achei, né? É assim, Amandinha. Ó, até a gatinha pudim, não, Amandinha pudim não é um doce. Eu já achei, mamãe, que a gatinha é dela. Ah, isso mesmo, quis participar da brincadeira e também começou a dançar, balançando-se graciosamente. Por fim, Moranguinho e Ameixinha dançaram diferentes músicas juntas e nem se lembrava mais da competição. Afinal, o mais importante era se divertir. Ah, agora acabou, né, mamãe? Acabou sim, os outros livinhos e suas irmãs levaram. Ah, mamãe, eu queria fazer alguma coisa legal. Já sei, você pode fazer? Você pode fazer? É usar o seu computadorzinho, Amandinha. Ah, mamãe, tá bom, que a gente não vou precisar fazer esforço, né? Já que você tá dodói, olha, a sua febrinha já começou a baixar, Amandinha. Ah, então tá bom, mamãe, que eu quero brincar. Isso, abre aqui, deixa a mamãe abrir pra você. Mas você fica aqui comigo, mamãe? Fico sim, Amandinha, olha só, que legal que tem aqui. Ah, mamãe, tem um monte de bonequinha bonita ali, Mas eu não sou boneca não, eu sou neném, bebê de verdade, bebê larva, Amandinha, nenêjinha da mamãe, não é isso, mamãe? É isso mesmo, Amandinha. Então tá, mamãe. Ah, mamãe, eu já cansei de ver caputador, mamãe, eu tô canchada. Tá bom, Amandinha, é porque você tá dodói, quando a gente tá dodói, a gente não quer fazer nada, quer ficar deitadinha. Ah, então tá bom, mamãe, que foi, Amanda? Eu posso deitar no seu colinho? Amandinha. o que que mamãezinha não faz pelos seus filhinhos, né, Amandinha? É, mamãe, sim, eu dou no colinho da mamãe. Ah, minha Amandinha. Mamãe. Oi, Amandinha. Já até diminuiu minha dojinha. Foi? Foi sim, mamãe, diminuiu, né? Ah, que bom, Amandinha. Você quer tomar mamazinho? Ah, isso é o que? Mamãe, tá na hora, né? Tá na hora, toma o seu mamazinho. É leite, mamãe. É leite, Amandinha. Eu adoro o mamão. Mamãe. O que, Amandinha? Acabou. Ah, é verdade, você quer mais? Eu quero, mamãe. Pera aí que a mamãe vai fazer uma mágica. Vamos ver. Ah, a mamãe encheu de novo. Mamãe encheu a mamãe, tá, né? Né? Não, Amandinha, toma, mais um pouquinho. Mamãe, é bom. Mais uma vez, mamãe. Olha a mágica. Mais uma amazão, vamos lá. Muito refrescante, mamãe. Isso, Amandinha, vou limpar essa boquinha aqui. Amiguinhos de casa, esse é o nosso vídeo de hoje. A Amandinha tá bem dodói, por isso que ela tá assim, com essa vozinha meio ruimzinha, né, Amandinha? É, mamãe, eu tô meio dodói, sabe? Eu tô meio doente, tô com febre, e tô com dor no barrigão. Isso, Amandinha, com dor no barrigão, né? Mas e você de casa, amiguinhos? Quando as suas filhinhas ficam dodói, elas ficam assim, muito chameguenta, igual a Amandinha? Querendo um chameguinho, um carinho da mamãe, um colinho da mamãe. Fica, eu cheio, mamãe, que eu já tô até sabendo. Hum, mas você sabe qual o nome da filhinha delas, Amandinha? Não, mamãe, eu cheio. Ah, amiguinhos, qual é a filhinha que você tem que é mais dengosa, que fica mais enjoadinha quando tá dodói? Escreve o nome delas aqui pra eu saber. A minha baby que fica mais chameguenta quando está doentinha é quem? Adivinha? Quem, mamãe? Tô cegando, tô cegando, tô cegando. É a minha Amandinha. Beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.